Bom dia! Bom dia! Tudo bem senhor? Tudo bem e você? Eu estou precisando comprar um... um... Os vasos lá para colocar as fornas em casa, minha pediu? É aqui mesmo! É aqui? Isso! E qual que é o valor do vaso? Tu quer saber o preço dos vasos bons ou dos vasos ruins? Os vasos bons? Os vasos bons estão a 50 reais! 50 reais? Sim! E os ruins? Os ruins estão vendendo a 100! O quê? Os ruins mais caros que os bons? Claro! Mas de que jeito homem? O vaso ruim não quebra! Meu Deus! Desidero pampar!